E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Eu quero falar com você que está aí do outro lado, que não quer passar as festas de fim de ano com aqueles quilos a mais. Nananina, não! Eu vou falar com você que quer passar as festas de fim de ano com um corpinho incrível. Tem gente que faz, que para emagrecer faz cirurgia no estômago, né? Ou aquelas dietas malucas que prejudicam a saúde e tiram totalmente algum grupo alimentar da sua comida. Nada disso é loucura. Ficar mais linda e com mais saúde exige cuidados. O melhor mesmo para a sua saúde e sua beleza é tomar body caps. Com o kit body caps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres na mesa. Pô, que bom isso, viu? Comer o que quer de vez em quando? Dá! Tudo isso sem sacrifícios absurdos. Ou colocar, que é pior, a sua vida em risco. O body caps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o body caps. Mostra aqui, Carlinhos. Tá vendo? Em contato com a água, ele forma essa gelatina, essa massa dentro do seu estômago. Tá vendo aqui, ó? Que ocupa lugar no seu estômago. O que é ótimo, porque ele tira espaço da comida. E aí dentro do seu estômago, esse complexo se expande e vai tirar a sua fome. Você emagrece sem passar fome. Que sonho é esse, minha gente? É um sonho. Aí fica fácil, né não? Bastam duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com 400 ml de água, para que você tenha a mesma sensação de saciedade, comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pega o cartão, vai lá, corre. Pega o cartão de crédito e liga para 0800 580 0282. Você adquire agora o seu kit Baricaps, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 quilos por mês. Acredite! Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o Baricaps. E você também pode. Mas atenção, o Baricaps está com uma promoção incrível. Presta atenção. São 200 reais de desconto. 200 reais de desconto para pagamento do cartão de crédito. Você vai perder essa? Claro que não. Pega o seu cartão de crédito e liga agora para o número que está aí na sua tela. Baricaps faz bem viver bem. Está na hora. Olha só, gente. Por falar em Baricaps e educação alimentar, tudo isso, olha só que dica legal. Amanhã o Centro Esportivo do Clube Sejim vai promover pela primeira vez a feijoada em prol das atletas. O intuito do evento é arrecadar fundos para custear inscrições em torneios e aquisições de equipamentos. A feijoada vai ser no Clube Municipal a partir das 11 horas da manhã. E vai contar com diversas atrações culturais, voluntárias, claro, porque precisa ajudar para poder arrecadar fundos, tá? O telefone para contato é o 991-895-187 e o 991-710-675. Feijoada em prol das ginastas, 991-895-187 e o 991-710-675. Feijoada é bom, viu? Feijoada eu gosto. Vem para cá, Elane, meu amor. Vem cá, minha filha. Vem cá, coisa linda. Hoje nós combinamos, né? A gente está combinando. Tinha! A gente está combinando aqui. O sapatinho vermelho. O sapatinho vermelho. O sapatinho de luxo. O sapatinho vermelho. A gente faz a jabá, né? Faz o jabá do sapatinho de luxo aqui. Que bom estar com vocês de novo. Que é para cá ou para cá? Aqui, peraí. Primeiro jabá do sapatinho de luxo. Tá ótimo. Tá, pronto. Agora sim. Agora no meio. Vai, fala no meio. Quero convidar você que está em casa, porque amanhã é dia de Aqtenga. Amanhã é dia de você conferir promoções incríveis, aquelas ofertas imperdíveis, aquelas condições especiais para a gente realizar um sonho. A gente fica esperando, né? Porque, Marcia, se a gente não economizar, às vezes não dá para fazer tudo o que a gente quer, né? Economizar é primordial para você enriquecer. Os ricos economizam. Não se enganem, não, tá? Exatamente. A gente acha que não, né? Quem gasta o que tem morre sem nada. Então, a dica vai ficar para amanhã, né? A dica amanhã a gente tem muitas dicas para você. Agora é para cá. É, ali para a Carlinhos. A gente fica aqui só assim, né? É, para a Carlinhos. Fala ali para a Carlinhos. Então, amanhã a gente te aguarda a partir das 8h45. Tem o nosso Aqtenga na telinha aqui do seu SBT Amazonas. A gente vai falar de promoção de preço baixo. Eu e Matheus Arruda. Dicas de material de construção para você conquistar o seu carro novo, semi-novo, nacional, importado. Do jeito que você pudesse encontrar. E cadê Matheus? Matheus estava na rádio. Você já foi lá com ele, já deu aquela passadinha, né? Amanhã cedo, é. Agora sabe Deus onde é que está o Matheus. Cala a boca que eu furei com ele hoje por causa da minha garganta. Minha garganta estava muito irritada. Eu falei, hoje eu vou economizar a garganta com o Matheus. Não vou bater papo. Eu chego lá meia hora antes. Eu fico conversando um monte, entendeu? Antes das notícias. Por isso que a garganta está desse jeito. Não aguenta. A garganta não aguenta. Aí depois a gente vem para cá e fica com quantas horas? Uma hora e pouco. Quando não tem propaganda eleitoral, a gente fica quase duas horas aqui falando. Aí não tem que aguentar. Não tem que aguentar. Tem que economizar. Está aguentando. Está aguentando com o Benalete, com o Grijalba, que é o nosso forno que está ali desde hoje, meu Deus. Me dá ali no plantão. Ele que te salvou, te falar. Me salvou. Hoje, Grijalba foi primordial na minha vida hoje. Está certo, né, Grijalba? Estou dando nomezinho. Arrumou gás com água para mim, para poder hidratar aqui a minha garganta. Você te dá aprendendo a se cuidar, né, Márcio? Muito obrigada, viu, Grijalba? Sim, vai ser que horas. Então, eu quero te convidar a partir das 8h45 da manhã, tem o AquiTem, você vai ver promoções, aquela oferta que você estava esperando e tem também a reprise às 8h. Às 8h no domingo tem reprise para você que não consegue nos assistir no sábado. E para você que quer desfilar aí os seus preços baixos, Elane, eu quero mostrar aí as minhas ofertas também no AquiTem, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato com o nosso departamento comercial pelo 981770664. Já é me dando um branco. Eu também. 981770664 é o número do nosso departamento comercial e a gente te aguarda amanhã. Não esquece, 8h45 você tem encontro marcado comigo e com o Matheus Arruda. No AquiTem, aqui no SBT Amazonas, na tarinha da sua TV. Tem sorteios na hora do AquiTem e tudo? Tem, sempre tem uma oferta. Já deu na última vez que ele veio e trouxe um sorteio no pneu. Hoje eu não trouxe nada para você, mas no próximo sexta-feira eu vou deixar com o Matheus. Deixa com o Matheus. Vou deixar com o Matheus, vou deixar o Matheus trazer algo bem bacana para vocês, mas sempre tem promoção no AquiTem para você ligar, para você participar e para você levar prêmio para casa. Tá show! Obrigada, Elane. Obrigada, Marcos. Se encontrar com o Matheus por aí, manda um beijo para ele amanhã. Tá bom? Olha, são 11h57min, 11h58, né? O programa da comunidade daqui a pouquinho vai terminar, mas antes disso tem mais polícia aqui. Quatro homens foram presos na tarde dessa quinta-feira na comunidade do Cajual, no Iguarapé do 40, ali nas proximidades do Prózamin. Segundo a polícia, eles estavam tentando tomar uma boca de fumo. Quem fez foi a Meixa Piama? Patrícia de Paula foi quem fez e traz para a gente o detalhe. Roda! Foram presos pela Força Tática Tiago Mota da Costa, de 28 anos, que segundo informações da polícia que liderava o grupo. O Kennedy Cabral, de 28 anos, Matheus Facundes Corrêa, de 22 anos e Joel da Silva Oliveira, de 21 anos. A polícia chegou ao local após receber informações de que duas facções estavam disputando uma área no Iguarapé do 40, na zona sul de Manaus, e que estavam também obrigando os moradores a ficarem presos dentro das suas próprias casas. Quando eles chegam no local, muitas das vezes eles pedem realmente para a população entrar. Porque não é com a população o problema. E a gente sabe disso aí e vai para o local. Então é por aí. A gente sempre vai estar em condições. A polícia militar e a polícia civil sempre estão nas proximidades. Às vezes a coisa pode até estar acontecendo em algum lugar, também nós somos unipresentes, mas a partir do momento que chega o conhecimento, estamos perto. Então a resposta, o que vale ressaltar é a resposta imediata. É aquilo que eu sempre digo, a polícia trabalha, trabalha com sangue, mesmo sem nada, mesmo sem trazer equipamento, sem nada. 11h59, vamos para o Hora Político. Segunda-feira tem mais. Tchau, pessoal!